No final do ano, Chitãozinho e Chororó estão indo pro Japão fazer uma série de shows. Bom motivo pra gente fazer um intercâmbio cultural. Os meninos tem uma agenda muito lotada, então a gente veio até o Moinho em Santo Antônio, onde eles gravam os amigos e montamos aqui um mini restaurante japonês. E convidamos o cantor sertanejo, Joe Hirata, que é descendente de japonês, que já morou no Japão, pra fazer um sushi musical. Vai com coragem pra porteira da emocinha, entrei na lenda carregando o pôr de sinha, Chegou de iônia, gostou. Joe, o que você vai ensinar os meninos aqui? Vamos nos posicionar. Hoje eu vou ensinar a fazer o temaki. Temaki é um tipo de um sushi, também muito conhecido no Japão, que é em forma de um cone. O Joe tava me falando que quando ele tava lá no Japão, ele cantava a música de vocês. Vocês fazem muito sucesso lá? Com certeza. Eu estive lá no Japão, eu ouvia muita música sertaneja. Acho que sempre foi até um sonho meu um dia conhecer vocês e até cantar essa música com vocês, que é aquela música Somos Assim. Não me vejo sem você na minha vida Não consigo dominar esta paixão Deste amor de tão bonito fez de nós Dois amantes presos num só coração Como é que faz isso? O que que tem? Esse aqui é o nori, que é a alga japonesa Pega um pouco do arroz, né? É um arroz temperado, né? Tudo preparado com vinagre, açúcar E ele é curtido, deixa em repouso, né? Enquanto o Joe termina de confeccionar o seu temaki A gente aproveita pra saber melhor como foi essa temporada no Japão Eu vou cantar um pedacinho da música Eu participei de um concurso lá no Japão O maior concurso da Ásia, né? De amadores lá do Japão Que participaram 80 mil candidatos Nossa senhora, 80 mil E pela primeira vez, assim, um estrangeiro Venceu esse concurso Você vai cantar um pedacinho dessa música e você venceu o festival, é isso? Exatamente Então vai Um pedacinho que começa mesmo assim Um pedacinho que começa mesmo Um pedacinho que começa mesmo Um pedacinho que começa mesmo Onde o sol já brilhou, brilhou para ti Hoje a luz tá tão linda Como eu te vi Mas já é tarde E eu já me despedi Só sei que eu nunca mais serei a ti Se a comida que ele faz Seja tão boa igual a música que ele canta A voz, muito legal, muito legal Então vamos, né? Vocês tem que experimentar, né? Como cantor tá filmado Vamos ver se como sushi O sushi, o temaki, né? É? O temaki Tá bonito, hein, Rampai? Kampai Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver Pra mim Yeah 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 Yeah